Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos avançar para a última etapa, que é a exibição dos gráficos comparativos. Primeiramente, vamos criar um DataFrame do próprio Pandas, pd.DataFrame, e vamos passar a nossa lista BankmarkResults. Vamos observar o conteúdo desse novo DataFrame. O nome da variável acabou ficando definido errado, faltou o N, eu vou deixar nesse mesmo formato, senão nós vamos precisar executar todos os testes novamente. Nós temos o nome do algoritmo, o nome do dataset, o tipo de dados, as características da base de dados, número de registros e número de colunas, o tempo na GPU, o tempo na CPU e o fator de aceleração. Podemos, inclusive, observar que para o pior desempenho na CPU, levou 98 segundos para executar, enquanto que com a CPU, levou somente 0.41 segundos, um desempenho bem grande. Vamos criar duas funções. A primeira será o plotSpeedUp, que vai receber como parâmetro o DataFrame e o algoritmo. Nós vamos fazer um filtro por algoritmo. Recriamos o df, que vai receber df.lock. df.algo é o nome dessa coluna. Será igual ao parâmetro algoritmo. A ideia é mostrar os resultados somente de um algoritmo específico. Recriamos o df, vamos usar essa função chamada pivô. Index vai ser igual ao n samples. Com relação às colunas, nós vamos mostrar n features. Ou seja, nós vamos colocar a quantidade de linhas como índice e o n features, a quantidade de colunas como coluna desse novo DataFrame. Values será o speedUp, que é essa coluna que tem o fator de aceleração. Vamos mostrar as informações sobre as bases de dados juntamente com o fator de aceleração. Axis vai receber df.plot.bar. Nós estamos, primeiramente, fazendo um filtro pelo algoritmo. Criamos um novo DataFrame, somente com esses dados. E, na sequência, vamos plotar o gráfico. O título, aceleração com %s. Aqui nós vamos enviar um parâmetro. Colocamos esse símbolo com o nome do algoritmo. ROT igual a zero, para nós não termos rotação nas colunas. Criamos a função. Agora, podemos fazer um teste. Vamos chamar o plot speedUp. Podemos fazer o teste, primeiramente, com o linear regression. Vamos passar o nome do algoritmo. Linear regression. Executamos. E perceba que nós temos um DataFrame bem interessante. N features, em azul, ou seja, com 32 colunas. E, em laranja, com 256 colunas. Podemos observar que, quanto mais dados, maior é o fator de aceleração, que está no eixo Y do gráfico. Por exemplo, nessa base de dados, com 32 colunas, o fator de aceleração é próximo de 5 vezes. Com 256 colunas, o fator de aceleração é mais do que 20 vezes. Basicamente, estamos visualizando os dados somente dessa parte do DataFrame com o linear regression. Vamos agora fazer a visualização com o próximo algoritmo, que é o k-means. Temos um resultado interessante para esse algoritmo. Com 32 mil registros e com 32 colunas, a aceleração foi maior do que com 32 mil registros e 526 colunas. Por fim, vamos fazer o teste com o random forest. Precisamos ter exatamente esse mesmo nome para a coluna. Copiamos e colamos. Executamos. Aqui que nós temos o melhor desempenho. Perceba que, com 65 mil linhas e 256 colunas, a aceleração é de mais de 200 vezes. É muito interessante gerar esses gráficos caso você trabalhe em uma empresa e você precise justificar o uso da GPU. Ou então, caso a GPU não tenha um resultado tão bom assim, talvez não compense comprar uma GPU ou usar uma plataforma com um poder de processamento maior. Você pode utilizar a sua própria base de dados e fazer esses testes e apresentar em uma reunião com a equipe de inteligência artificial e machine learning. Dessa forma, vocês podem discutir se compensa ou não utilizar uma GPU. Vamos agora fazer a geração de outro gráfico. Def, def, plot, speedup, multi. Ao invés de nós mostrarmos de um algoritmo específico, nós vamos mostrar de todos os algoritmos. Def vai receber o def. E vamos indicar as colunas que nós queremos. O nome do algoritmo. N samples. E o speedup. Vamos fazer um agrupamento, group by, passando como parâmetro o algoritmo, juntamente com o n samples. E vamos extrair a média. No final, bfplot.bar. Em resumo, nós estamos agrupando os dados pelo algoritmo e pelo número de amostras e calculando a média das acelerações, permitindo criar um gráfico de barras que mostra a aceleração média para cada combinação de algoritmo e número de amostras. Vamos fazer o teste, visualizar os resultados, chamando o gráfico, speedup, multi, e simplesmente enviamos o data frame com os resultados. Perceba que nós temos o k-means com 16.000 registros, o k-means com 32.000 registros, juntamente com os fatores de aceleração. Em média, em torno de 5 a 6 vezes, para 16.000 registros. Para 32, temos em torno de 20 vezes mais. Para calcular a média, nós estamos selecionando o 16.000 junto com o 16.000 do k-means. Depois, nós calculamos a média para 32.000 registros e 65.000 registros. Por exemplo, para calcular para 65.000 registros, nós fazemos o somatório da aceleração de 10 e da aceleração de 1.88 e dividimos por 2, que é a quantidade. Perceba que a aceleração para o k-means com muitos registros não é tão grande quanto para 32.000 registros. Com relação ao linear regression, podemos observar que, à medida que os dados aumentam, a aceleração aumenta também, porém, em uma escala não tão alta assim. Por fim, para o random forest classifier, nós temos uma aceleração muito maior, o que indica que quanto mais registros, maior será a aceleração. É importante que você faça esses testes com a sua própria base de dados e com os algoritmos que são utilizados no seu próprio sistema. Dessa forma, você terá um resultado mais real de acordo com as suas necessidades. Algo importante para salientar é que nós estamos utilizando uma GPU gratuita disponibilizada pelo Google Colab. Você tem os dados da GPU aqui. Caso você trabalhe com outras GPUs ou GPUs mais potentes, os valores de aceleração serão muito maiores. Portanto, é importante que você faça os testes das suas próprias bases de dados na GPU que você pretende utilizar no projeto. Na próxima aula, nós teremos um estudo de caso completo, desde o carregamento dos dados, tratamento de atributos, ou seja, vamos trabalhar com o pipeline completo de machine learning com uma base de dados real. Obrigado e até lá!